Música Terminam hoje as inscrições para o 5º Simpósio de Pós-Graduação em Patologia Experimental. O simpósio é organizado pelo Departamento de Ciências Patológicas do Centro de Ciências Biológicas da UEL, o CCB, e é aberto à participação de estudantes e pesquisadores da área. O simpósio será realizado no dia 2 de outubro, das 8h da manhã às 6h da tarde, no Amfiteatro Ciro Grossi, no CCB. A palestra de abertura do simpósio será com o professor PhD da Queen Mary University of London, Ashley Blackshaw. O valor da inscrição é de R$ 30,00 para estudantes e de R$ 35,00 para professores. As inscrições podem ser feitas na página do evento. Informações pelo telefone 9607-9191 ou pelo e-mail. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho